Fala galera, está chegando o concurso Meus Prêmios Nick 2010! E aí Bob Esponja, conta pra galera o que vai rolar! Muita festa para premiar os melhores do ano! É só votar pelo site mundonic.com.br nos seus artistas favoritos! Aproveitem e votem na categoria desenho favorito! Não se esqueçam, dia 24 de outubro no PlayCenter! Meus Prêmios Nick 2000 e 10!